Sejam bem-vindos ao Streaking Superman, vamo ver os heróis ultranos agora, beleza? Bora! Tá, o que que faz? WTF? Presta esse speaker Ah, entendi Defende Ó Eita porra Ó o Goku, ó o Goku, nada a ver o jogo, nada a ver, e essa? Ah, Davise Eita Peste Toma, toma essa, ó Já era, já era, pô, aqui ó Aqui é o Homem de Fero Aqui é o Homem de Fero Tá, you have meth now, you're coming, shit, shit, pata Eu sou muito flint em inglês, pô, nunca vi isso Um cara tão flint em inglês igual eu, pô Start Next Super grill, rapaz, ó, eu não tô com super grill, rapaz, não Eita, peste Nossa, não tem poder merda nenhuma, pô Aí já era, peste Já era, já era Tu é doido Não, vou ficar com esse aqui mesmo, né Não quero esse anúncio, não Minha internet nem tá ligado, então De boa Devil Eita, bom, não tá com o demônio, pô, tá louco Vem Eu vou deixar ele bater um pouco, mas depois eu bato também, pô Ele bate um pouco, eu bato um pouco E foi 6 hits Victor Fase 4 Agora eu vou Vou contra o O Doutor Estranho, pô Isso é louco Já era, ó Estou Victory No, thank you Ok Fase 5 Eu queria comprar o Homem-Aranha, pô Mas quanto você tá valendo o Homem-Aranha Vamos com o Branco, só pro nós ver Fight Fight O que é isso? Nossa, tu é doido Sou muito bom Ixi, contra o Wolverine, rapaz Tu é doido O Wolverine é bom demais, é Eita, agora eu apanhei Ixi, agora eu tô apanhando com gosto, hein Eita, pés Já era, pô Ninguém apalha pra mim, tu é doido Ganhei o Wolverine, pô Ganhei o Wolverine, pera Vou jogar só uma vez com o Wolverine, então Aí, ganhei o Wolverine Vou jogar só uma vez com ele aqui Só pra não ir ver Só pra não ir ver o cara Tem que ganhar, né, pô Tá peste Poder supremo do Wolverine, tu é doido Já era, pô Tu é doido Então é isso Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal E até o próximo Falou e a noite E fui E aí E aí E aí E aí